Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo Por cá quem vos fala é o seu amigo Romulo Cássio Hoje estamos aqui no meio da nevasca Isso aqui não chega a ser neve Pra mim isso aqui é mais uma geada, né? Depois da geada vem a neve Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona isso Estamos aqui próximo, estamos numa área de descanso Estamos próximo a... Estamos na lateral da AP2 A AP2 passa aqui do lado E ela vai terminar na junção com a AP7 Que dá acesso a Barcelona, subindo o sentido Gerona, França e por aí vai Então nós estamos aqui a caminho, temos uma parada Vou só mostrar pra vocês a situação do caminhão Olha só A situação do caminhão Gelo Olha Puro gelo, cara E foi a madrugada toda assim, com gelo Ainda tá pouco, viu? Ainda tá pouco Olha só aqui Retrovisor Desse jeito, desse jeito, desse jeito E ainda tem gente que gosta, né? Fazer o que, né? Olha só Lá para frente não se dá pra ver nada Farol ligado o tempo todo Farol de neblina E é assim que funciona Olha só isso aqui, ó Olha só isso aqui, cara Olha Olha Estamos com uma temperatura de menos 4 graus Olha só Olha Olha Temperatura tá em menos 4 E tá desse jeito, ó Agora imagina aí os países aí pra cima Que chegam a menos 25 Menos 40 Né? É Negócio é Negócio é complicado Olha só As árvores Olha só Olha isso Olha Gelo puro, cara Gelo puro Homens Das neves É desse jeito Olha aí, ó Então Dá pra você ter uma ideia De como é o frio por aqui Né, meu amiguinho? Negócio não é brincadeira, não Até a lente da câmera Fica embaçada Olha só isso aqui Olha Olha só isso aqui Olha É É É desse jeito Desse jeito A estrada tá com Tá com uma casquinha de gelo Esse aqui Acho que não tem Aqui não tem muito Olha lá Tudo branco Tudo branco Tudo branco Tudo branco É isso aí Foi pra mostrar pra vocês aí Marcar presença aqui na Na geada, né? Se você gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Dê o like aí É muito importante Estamos juntos Ouvido imigrante de um brasileiro Espanha sentido França Grande abraço